Estou aqui em Capitólio, na Santa Casa de Misericórdia de Capitólio, e vou falar agora com o Vandinho. O Evandro é do Rotary, rotariano aqui de Capitólio, e ele vai nos falar sobre um projeto. Vandinho, nos fale sobre esse projeto que os indianos, rotarianos, fizeram com que vocês conseguissem, então, este aparelho para a Santa Casa tão importante. Esse é um projeto que foi global, através do Rotary de Capitólio, onde a Margarida tomou a frente, junto com todos os rotarianos de Capitólio, e conseguimos essa parceria com o pessoal da Índia, onde surgiu essa oportunidade de fazer essa campanha, esse projeto global, para que a gente pudesse conseguir esse recurso para poder estar trazendo para a Santa Casa o aparelho de raio-x que tanto necessita aqui na Santa Casa. Então, é um trabalho que todo o Rotary de Capitólio empenhou e contou com a colaboração dos rotarianos indianos e também de vários outros rotaries do Brasil inteiro. Não é a primeira vez que vocês conseguem um aparelho para a Santa Casa aqui de Capitólio? Tão importante, né, Vandinho? Vocês, rotarianos, estão sempre trabalhando para isso? Sim, aqui na Santa Casa nós já tivemos um projeto distrital também, né, que trouxemos outro aparelho para a Santa Casa, já fizemos algumas ações, o Rotary fez algumas ações que foi para a Praia de Capitólio, né, que foi beneficiado. Então, assim, o Rotary está sempre trabalhando para trazer o bem-estar das pessoas. O nosso objetivo é poder ajudar e sempre estar ajudando cada vez mais. O que ele achou deste projeto, trazendo este aparelho aqui para o hospital, o clube de lá, né, da Índia, fazendo esta doação, então, deste aparelho aqui, da importância dele. Ela me perguntou o que você acha do hospital e como vai impactar a nova máquina aqui para a comunidade. E, yeah, thank you very much, first of all, to invite us here. We believe that to be happy, first thing, we should be healthy. Ele agradece, né, vocês por receberem eles. E ele fala que, ele acredita que para vocês, né, para a gente ser feliz, primeiro a gente tem que estar saudável. Ele falou que achou o hospital muito limpo, muito organizado, é muito velho, né, mas que é tudo muito limpo. E ele ficou feliz, né, eles ficaram felizes de saber que ninguém tira lucro disso, né, é uma coisa realmente para caridade. Eu estou aqui com a presidente da Santa Casa, a Gleida Cristina Gomes. Gleida, este aparelho é que o Rotary, juntamente, o Rotary de Capitólio, juntamente com o Rotary da Índia, está destinando aqui para a Santa Casa, tem muita importância para vocês e para toda a população, não é mesmo? Só temos que agradecer ao Rotary, né, pela oportunidade dessa aquisição do aparelho aqui, que nós vamos beneficiar a população capitolina e a população flutuante que nós temos também. Então, nós só temos que agradecer essa parceria. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.